O que é meu? Olha o que acabou de chegar, TV Smartman, olha o que a tia Paula usa lá no fundo, só ela tem aquela TV no fundo, agora olha aqui, 40 polegadas, Smartman, tchim, 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 tchim. Tem que virar assim, né? Mano, essa é a Smart da Samsung, 40 polegadas, tchim, a tia Paula comprou na Casbahiva? Casbahiva. Tem que virar aqui pela internet, e fininha tchim, ó, eu vou ligar aqui pra não ver, coloquei a dos esquemas, Henrique tá aqui na expectativa de um desenho, olha o modelo dela. Você acredita, mamãe? Você acredita? Você acredita? É, não sei se vocês viram aí, tchim, a Paula comprou uma TV aí da Samsung, 40 polegadas, olha a desgraça. 40 polegadas, saiu depois de, acho que, 50 e poucos anos da tela de tubo, só porque a Vanguarda, mano, tava falando de 10 em 10 minutos, tá falando, é, sinal digital, mano, olha a tanguinha desse cara aqui que vai passar aqui, olha lá, olha lá. Viu, tanguinha? BMW conversível, tchim, quem tá ligado sabe. Enfim, é, o modelo tá aí, tchim, se der pra ler na caixa aí, Samsung, 40 polegadas, é, da hora, não filmei ligando ela, você liga, ela já busca sozinho, a primeira coisa que ela faz é buscar a rede, porque ela é smart, aí buscou a rede, ela já busca os canais e pergunta se você quer fazer uma conta. Precisa baixar aplicativo, essas paradas. Aí tem a opção também de vincular com o Facebook, aí sempre é mais plático, né, mano, é sempre bem mais prático, vinculou com o Facebook, lá já era, mano, tá feita a conta. O bagulho tá fluindo, já coloquei Netflix lá pra ver qual é que é, só que pela internet ser um pouco, é, lenta, é, Netflix não atinge a qualidade de HD, tá ligado? Fica, mano, simplão. Mas, show de bola, top pra caralho, velho, às vezes TV aberta não passa porra nenhuma, e fora a qualidade da imagem da Globo, Record SBT agora, mano, o bagulho tá, tinindo, mano, pra assistir a Fazenda lá mesmo, é, tinha que, mano, ficar mudando antena pra lá, pra cá, a hora que mudava pra Globo tinha que mudar a antena de novo, com as anteninhas internas, tá ligado? Agora acabou o sofrimento, mano, graças a Deus o bagulho agora vai fluir, e dá um, né, mudou lá a sala, lá, chegou a TV, o bagulho, mano, tá da hora lá agora, só faltou um ar-condicionado pra fechar aquela fita lá, hein, mano, ar-condicionado lá, mano, todo mundo ia dormir na sala, mano, o Henrico ia ficar, com aquele ronquinho dele, aquele nariguinho dele, mãe, pro mesmo total, mano, sexta-feira, seis e meia, o tempo tá como? O tempo tá assim, ó, o sol tá indo embora, tá suavão, tio, quem foi pra praia, parabéns, e quem vai trampar que nem eu, mano, fé em Deus, tio, mas é um dia de vitória, vitória, primeira total, tô correndo com o Fabián lá, mano, todo dia, fazendo um funcionalzinho lá, ninguém é professor, mano, a gente faz nosso mesmo, manja porra nenhuma, mas não dá pra suar lá, qualquer dia eu vou filmar, qualquer dia eu vou filmar, mano, trava-língua tá embaçado, tiozão, mano, esse fox vermelho que passou tá com o camaleão no farol, mano, ficou uma bosta, mano, o meu é top, não tem pra ninguém, enfim, então, qualquer dia eu vou filmar o treininho funcional que a gente faz lá, mano, tá ligado? E... e é nóis, tio, mano, o cara pintou essa casa aqui, ó, cara, deu outro ar de mansão o bagulho, mano, é... demorou? Vou levar minha mãe no banco fazer uns qualquer ali, são seis e meia, mano, já tá a pampa lá, e... qualquer novidade é nóis, mano, qualquer coisa, mano, sexta-feira, mano, o que que tem hoje? Porra nenhuma, vou tampar, e nem sei que eu vou comer, só tomei um açaí, e... qualquer coisa eu finalizo o vídeo, qualquer momento, tio, firmeza total, a TV da Paula chegou, e é nóis, tio, não vou tocar na mão, porque eu vou tocar no final, entendeu? Vem o meu nariz, ó, vamos de viola, apaziada, só pra finalizar o vídeo, aí, ó, é, isso aqui é a TV, vai mudando de canal aí, mano, pra não ver a diferença que tá, vai lá, vai lá, isso aí é a Band, BT, quando que... quando que ela vai assistir televisão assim? Ó, a Globo não tem jeito, né, cara, é a melhor imagem que tem hoje em dia, que é mais uma, recorde, a Paula vai assistir a Fazenda agora sossegada, a Gazeta, quem que assiste Gazeta hoje em dia é só a Tia Paula, a mulher, quando tem Zumba, ela fica aqui na sala dançando, a Gazeta, as que não jogam, tem a TV, as que não pegam, né, não, no seu mesmo total, não chato, calor pro caramba, já são nove e pouco já, tem que ir embora, porque eu vou... é, vou trampar, demorou? É nóis, pera van, trocar de roupa, nove e sete já, tô indo pra casa, é nóis, ó, o Henrique tá aqui, ó, dá tchau, cuzão, É nóis Até o próximo vídeo